Quando não ando entrompeado, estou em casa. Que maravilha, que maravilha, que maravilha, quando não ando entrompeado. Irmandade fogoneira da tradição de Topeto, no fogão do Canal 7, nossa catedral campeira, cantando a minha maneira, faço a minha saudação, uma cuia de chimarrão que o Guilherme me ofereceu, porque o Rio Grande nasceu junto de um fogo de chão. Quando a gente está distante, assim como estamos nós, nós nos sentimos a sós com algo muito importante. Nós acosta, num instante, uma depressão que bate, depois vem no arremate, o coração vem à tona, num ponteio de bordona. de bordona, num acordeon que bate. E a guitarra é muito mais do que um simples instrumento. Ela é um pedaço de vento na Copa dos Taquarais. São tonadas ancestrais dos quenidos das chilenas. São risadas de morenas nas carpas da Andaluzia, quando a Ibéria ante-nascia com as falanges sarraceiras. Por bonita. E os dedos do guitareiro, o guitareiro, vão passeando pelos fios. lembrando os índios bravios, do velho Pago Campeiro, do índio Guasca, primeiro criado sem protocolo. Claro, criado sem colo. Foi assim desde o início, cantando meio por vício as coisas que vem do solo. A inclinação é tamanho do nosso ser primitivo, que o sacerdote nativo das catedrais da campanha tem uma magia estranha quando floreia a garganta, que a cada verso que canta com bárbara inspiração, sempre que batem no chão, se transforma numa planta. E ela abriga os caminhantes de todas as longitudes, de todas as latitudes e de todos os quadrantes. Ela dá abrigo aos andantes, ela abriga os passarinhos extraviados dos caminhos, na busca de outros atalhos, porque sabem que seus galhos sempre há lugar para outros. Aproveitando, aproveitando a visita milênio, eu trago o meu abraço a este fogão gauchasso onde a legenda palpita. no meu estilo jesuíta de pajador da coxilha, dizendo a minha família, para o Rio Grande e o meu povo, que lancei um disco novo, outro da minha perfeição. é o mais novo, é o mais dengoso, tem as balas de criança, mas dentro em pouco, se a mansa vai deixar de ser cestroso, emparelhei bem o toso, quando fiz com, como fiz com cada filho, ele vai seguir o trilho do pajador curandeiro, que além de ser missioneiro, é como o pai, andarilho. doce de rédea, e de canto, a de andar, tenho certeza, sempre de pupila acesa, num trabalho, num arranco, e honrar meu cabelo branco, que não enjeita um convite, vai dar bom, tenho palpite, em todas as ocasiões, porque nasceu nas missões, e tem a marca da C. A maridade!